Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre o nosso Código de Defesa do Consumidor. Uma diquinha rápida em que a gente vai falar agora sobre o nosso direito básico, o direito básico do consumidor previsto no artigo 6º do nosso CDC. O artigo 6º contempla de 13 incisos, um deles já foi vetado, então são 12 direitos básicos do consumidor que estão esculpidos no artigo 6º. Lembrando que dois destes incisos foram recém-introduzidos agora este ano de 2021 com a lei do superendividamento. Mas eu quero tratar com vocês um inciso específico, que é o inciso 5º, que trata da possibilidade do consumidor em modificar ou revisar cláusulas contratuais que estabeleçam aí obrigações desproporcionais. Por que eu quero trazer para vocês as considerações deste inciso? A gente tem uma regrinha um pouco diferente do que a gente vê nos contratos particulares regidos pelo Código Civil. No CDC, a gente se baseia pela teoria do rompimento da base jurídica objetiva do contrato. O que isso quer dizer? Por exemplo, pandemia. A gente teve agora na pandemia um grande problema com relação aos contratos escolares, contratos educacionais. Esses contratos são contratos sinalagmáticos. O que isso quer dizer? São contratos em que você paga uma prestação para ter uma contraprestação na mesma medida. Então, você paga uma mensalidade, você paga ali todo mês um valor fixo relacionado à mensalidade e você recebe daquela escola, daquela instituição educacional, uma contraprestação na mesma medida do valor que você paga. Com a pandemia, nós tivemos uma alteração com relação a isso. Você, enquanto consumidor, continuou pagando aquele valor, mas não recebeu na mesma medida daquilo que você pagava. Então, a gente percebia aí uma desproporcionalidade naquele contrato. Então, se você analisa o Código de Defesa do Consumidor, se você analisa o artigo 6º, inciso 5º, você percebe que você teria total direito em modificar ou revisar aquele contrato exatamente por força da teoria do rompimento da base jurídica objetiva do contrato, que nada mais quer dizer o seguinte, pessoal, se a gente tem um fator superviniente que alterou a base jurídica anteriormente contratada, isso possibilita ao consumidor exigir a revisão do contrato. Isso não quer dizer que o consumidor precise provar o real impacto que aquilo trouxe para ele. Basta somente que ele significativamente demonstre que, de fato, houve um fator superviniente que alterou as condições contratadas anteriormente. Beleza? Fica com essa dica e a gente se encontra na nossa próxima dica. Fica com essa dica.